A maior humilhação que eu passei na minha vida, cara, eu tinha 6 anos de idade, ia pra escola, não tinha nada pra comer e um dia a professora falou assim, olha, aquilo que vocês tomaram café amanhã, vocês trazem pra gente fazer o piquenique aqui na sala ninguém vai sair no intervalo porque não tá tendo merenda na escola no outro dia, a criançada empolgada pro piquenique, começaram a se reunir, fazer os grupinhos eu fiquei sentadinho lá no meu cantinho e a professora percebeu e falou assim, venha Marcos, participar do piquenique traz aquilo que você tomou café de manhã e vem participar, o que você comeu hoje de manhã? 22 coleguinhas ali do meu lado e naquele momento eu fiquei mudo, a barriga roncando uma vergonha, se o chão abrisse eu entraria dentro naquele momento, cara, até hoje quando eu lembro daquele momento, às vezes o choro vem pra você ter uma ideia, na sala de aula, a minha borracha era um pedacinho de bombril eu levava ele escondido dentro dos dedos pra criançada não ver quando o meu caderno acabava, mais ou menos no meio do ano eu apagava folha por folha, letra por letra pra reutilizar aquele caderno assim foi minha infância, assim foram os 12 anos de escola e aí hoje o abençoado chega pra mim e fala, cara, como que você é feliz ou fala que é feliz tendo tão pouquinho como diz o ditado, né cara, só dá valor à sombra quem um dia andou no sol aí diz assim, olha, você se exibe com quatro vaquinhas na verdade, cara, essas quatro vaquinhas aí pra mim é um bate, é de um sonho realizado e eu sou feliz sim hoje eu sou feliz, com o pouquinho que eu tenho eu agradeço a Deus porque quem viveu o que eu vivi e hoje, graças a Deus, não falta o alimento na minha mesa material pros meus filhos irem pra escola o alimento pros meus filhos, então eu sou feliz e pra fechar com chave de ouro, hoje conheço a palavra de Deus valeu, obrigado